Passa a chamar o item de número 17 Processos 48.550.49.2012.96 Pedido da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica de Ratificação da Deliberação do seu Conselho de Administração quanto ao impedimento de registro de contratos de venda por parte das empresas Azul Comercializadora de Energia Limitada e Nova Geração de Energia Limitada a partir de setembro de 2012 Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral Em 14 de novembro de 2012 a CCR recebeu via fax ofício em que o juiz da 27ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca de São Paulo nos autos da ação ordinária juizada pela NG contra Azul Determinou o registro contrato de compra e venda de energia firmada entre a Azul e a NG com data retroativa a agosto desde que estivesse como um único óbvio só ao ato a falta de apresentação do referido contrato pela Azul O contrato é datado de 1º de agosto de 2012 tendo a NG como compradora e a Azul como vendedora com montante de 655 MW de média mensal ao valor de R$ 80,00 por megawatt e hora com período de fornecimento de 1 de 8 a 30 de nove de 2012 Em 20 de nove, a CCR apresentou à ANEL a deliberação da sua reunião de número 609 Conselho de Administração relacionada a operações realizadas pela NG e pela Azul para ao final requerer a CCR, né a ratificação quanto ao impedimento do registro de contrato de venda pactuado entre esses agentes a partir de setembro de 2012 e a indicação da ANEL sobre eventuais outras medidas relacionadas à matéria Em 21 de nove de 2012, a NG requeriu intervenção da ANEL para tornar integralmente sem efeito a deliberação constante da ata de número 609 bem como permitir a retroatividade da operacionalização da Azul para agosto de 2012 dado o contrato entre a ANG na condição de compradora e a vendedora Azul É um detalhe que não é muito relevante mas a gente aqui é obrigado a registrar os fatos tal como os documentos são protocolados na ANEL mas o item 4 e a correspondência da ANG chegou tanto para mim quanto para o superintendente da CEM também no dia 20 portanto, as duas partes aliás, eu fiquei sabendo do fato via ANG e não via CCR portanto, as datas aí são meros detalhes Em 24 de nove de 2012, a ANG requereu que a ANEL se manifestasse formalmente sobre o poder de tornar sem efeito a decisão da CCR de restringir o registro no CINERCOM da energia contratada Em resposta às correspondências, a CEM informou a CCR e a ANG que decisões como as requeridas pelas partes dependem de deliberação da diretoria da ANEL A ANG gostaria, eu acho que essa é uma pretensão válida que o superintendente ou a diretoria se manifestasse sem o rito próprio e a resposta nesse ofício da CEM para dizer que a ANEL a CEM teria que instruir um processo com a nota técnica distribuir para um relator e depois trazer para essa discussão Em 3 de 10, a CEM, pela nota técnica revistada apresentou seu posicionamento quanto ao assunto Em 1 de 10, fui sorteado para relatar o processo em questão No mesmo dia, recebi representante da ANG em reunião Mediante decisão proferida em 4 de 10 de 2012 o excelentíssimo juiz substituto da décima vara do DF caminhou decisão em que, resumidamente, concede 72 horas para que a ANEL se manifeste quanto à alegação de que foi omissa no caso de que trata esse processo É o relatório Existem três pedidos de sustentação oral De forma que passo inicialmente a chamar o representante da nova geração energia O doutor Alexandre Ennsfeld Boa tarde a todos O objeto da minha sustentação oral é a penalidade que foi imposta na verdade, a determinação da 69ª reunião do Conselho de Administração da CCE que impediu o registro de contratos entre a nova geração e a Azul no mês de agosto e no mês de setembro e ainda criou uma restrição ao registro de contratos pela empresa especificamente em relação à nova geração nos meses subsequentes que foi o que foi achado, inclusive, de temerário de forma expressa aqui no texto Muito bem Na verdade, a minha apresentação é dividida em alguns sub-itens e alguns dos quais, inclusive, guardam grande relevância porque, na verdade, além do direito material em si da questão técnica, da relação contratual entabulada entre o meu cliente e a Azul a nova geração teve vilipendiadas as suas garantias fundamentais ao longo de todo esse processo no curso que lhe deu a CCE e depois chegando aqui a ANEEL Em primeiro lugar, convém ressaltar que o devido processo legal foi evidentemente afrontado nesse caso o meu cliente foi penalizado na verdade, e isso vai ser exposto mais adiante a CCE resolveu analisar, investigar, julgar e executar uma medida que manieta as atividades da empresa restringe o contrato, elimina o lastro que ela tinha para as operações, sobretudo no mês de setembro quando é em controverso que a Azul já está operacionalizada já está apta a comercializar energia sem que ela sequer tenha sido ouvida na realidade depois de penalizado o meu cliente e logo depois do fim da assembleia da CCE em que a deliberação foi tomada o acesso ao Cinecom já foi bloqueado e a medida foi executada imediatamente e depois remetida para a ANEEL para que houvesse homologação como eu falei a subversão é evidente o meu cliente teve executada a sentença contra ele que foi dada pelo colegiado da CCE e no entanto só foi saber disso só foi ter conhecimento de que isso acontecia quando foi tentar fazer o acesso ao Cinecom e não conseguiu na verdade chama atenção até o caráter temerário da atuação da CCE nesse processo na medida em que esse assunto foi tratado como absolutamente urgente quer dizer no dia 17 salvo engano dia 17 foi quando houve a reunião entre a nova geração e a CCE a respeito dos termos da decisão que foi proferida no processo em curso em São Paulo no dia seguinte esse processo foi decidido no próprio dia 17 quando a nova geração esteve lá já havia um parecer da diretoria jurídica que sugeria a implementação dessas penalidades tudo isso novamente sem que o meu cliente tivesse a oportunidade sem que a nova geração tivesse a oportunidade de se manifestar esse processo ainda foi remetido de forma confidencial e assim está escrito textualmente na capa dele que ele é confidencial quando foi remetido a ANEEL quando nós gostamos muito para ter acesso a esse processo o meu cliente só teve acesso a esse processo no dia 3 de outubro muito tempo depois de recebido e muito embora ele fosse muito urgente na origem ele levou dias até chegar aqui dias a ser autuado e afinal só no dia 3 foi possível ter acesso à íntegra do processo o que inviabiliza para o completo qualquer possibilidade de defesa nesse caso e mais ainda mais um ponto interessante é que o único interessado que consta no processo administrativo ainda considerando o teor confidencial lançado pela CC é ela própria o que mais uma vez criou dificuldades para segurar a tutela do direito de defesa do contraditório do devido processo legal que é uma garantia fundamental evidentemente que o meu cliente desfruta e não tem o que sobrou a ele foram os 10 minutos que eu tenho aqui para expor esses fatos aos senhores superada a questão preliminar de garantias constitucionais e inscritas no processo administrativo que foram vilipendiadas o ato da CCE não bastasse ter sido executado dessa maneira na verdade ele ainda foi sem que houvesse nenhuma competência para tanto na verdade qual foi o argumento que a CCE resolveu adotar para justificar para legitimar a conduta que ela adotou foi a recente reunião ordinária realizada em 13 de setembro em que a diretoria da ANEAL analisou a proposta de abertura de audiência pública que é a audiência 72 cuja primeira sessão foi ontem ressaltando que até que a implantação desse mecanismo acontecesse o objeto da consulta pública que teve início ontem que a CCE reforçasse e eu leio o texto reforce o monitoramento das operações praticadas pelos agentes no período que até seja a aprovação da norma que permitirá a suspensão do registro e informe imediatamente as operações suspeitas à ANEAL que irá avaliá-las a determinar se o caso suspensão cautelar das operações bom, eu retomo o meu argumento na verdade o que a CCE fez foi subverter totalmente a ordem na verdade se arvorando no poder que ela espera ter no final da audiência pública quando afinal se estabelecerem regulamentos que ela própria está propondo porque reconhece que não tem essa competência ela já executou imediatamente com base nessa prerrogativa que ela espera ter no fim da audiência pública ela subverteu a ordem que a ANEAL impôs e ao invés de submeter o processo a ANEAL para que a ANEAL fizesse análise e afinal instaurasse um processo assegurasse a defesa do contraditório do devido processo legal na verdade ela não fez nada disso ela resolveu se arvorar na qualidade de executora da sentença de morte que ela própria aplicou e inviabilizar as atividades da empresa na verdade de fato as consequências na verdade os atos que são propostos os mecanismos propostos nessa audiência pública 72 só vão ser execuíveis e só vão existir mediante ato próprio no fim dessa consulta sendo certo que a primeira sessão da primeira etapa novamente aconteceu ontem a CCA justamente e eu repito porque ela não tem essa competência que ela se arvorou para agir da forma que ela agiu ela submeteu essa consulta pública para que ela fosse realizada e espera ao final ao cabo desse processo ter a possibilidade de agir como agiu e de novo eu vou ler novamente peço licença para ler novamente o que foi efetivamente determinado pela ANEEL quando autorizou a instauração dessa consulta pública que diz que determina a CCE que até o início da vigência da norma reforce o monitoramento das operações praticadas no mercado e caso identifique operações atípicas informe prontamente a ANEEL para avaliação da possibilidade de suspensão catelar de operações suspeitas e tomada de medidas cabíveis ela analisou ela apreciou e ela tomou as medidas que entendia cabíveis não a ANEEL e sem e tanto reconhecendo aliás a própria insubsistência da sua decisão tratou de imediatamente na verdade alguns dias levou mas enfim submeter isso à anuência da ANEEL para convalidar o ato que ilegalmente ela praticou no limite o que aconteceu aqui foi que sem que estivesse inadimplente de fato a nova geração não esteve inadimplente não está inadimplente até hoje inclusive ela foi penalizada como eu falei ela teve manietada a sua atividade comercial ela está impossibilitada de registrar contratos de forma ordinária na verdade se criou um mecanismo diferente para que ela possa registrar contratos que é um lastro real afinal condições que nenhum outro agente tem o que evidentemente viola o princípio da exonomia que a CCE deveria observar o fato é que novamente reiterando uma vez mais que não essa atribuição que a CCE deu não existe está o artigo que foi publicado até pelo seu próprio superintendente agora no dia 7 de outubro no qual ele afirma textualmente que hoje segundo o diagnóstico feito pela instituição o agente aporta de 3 a 4 vezes mais volume a ser liquidado no mês outro ponto que merece destaque é o monitoramento contínuo das operações pela CCE esperamos que a nova sistemática esteja em vigor já no ano que vem a sistemática repita-se que a CCE já aplicou em relação a nova geração o meu tempo já vai se encerrando em relação ao mérito em si é impossível rebater todas as impropriedades dessa questão da forma que ela foi colocada pela CCE mas algumas se impõem aqui a primeira questão do valor do contrato do risco regulatório o que se alega é que a nova geração contratou-se a Interlastro na verdade e ela expôs o mercado ao risco na verdade ela tem lastro o lastro dela foi adquirido da Azul se tem algum ritmo e na verdade a preocupação externada pela CCE é toda decorre da suposição de que a Azul não vai ter a possibilidade de arcar com o compromisso que ela assumiu junto à nova geração essa é a razão pela qual em razão dessa suposição aliás em entendimento que a própria nota técnica da Superintendência de Estudos de Mercado ratifica aqui dizendo que considerando que até o presente e esse texto consta da nota técnica considerando que até o presente a Azul continua sem registrar um contrato que dê cobertura à sua venda de 655 MW a nova geração que pode ser feito até o 9º dia útil de outubro caso fosse registrado o contrato para setembro o agente estaria exposto ao PLD como consta aqui evidentemente está claro nem a Azul e nem a nova geração estão inadimplentes no mercado a questão da retroatividade ainda que ela esteja superada a própria Azul a própria nova geração já se manifestou nos autos relativamente a Arcar com os valores da liquidação de agosto 36 agentes nos últimos dois anos tiveram esse efeito de retroatividade admitido pela CCE especificamente a Azul não teve enfim o fato é que a CCE ao agir dessa forma acabou imputando ela escolheu afinal quem ela acha que deve arcar com ônus alegada suposta inexistente não caracterizada inadimplência e resolveu imputá-lo todo a Azul por essa razão considerando esses outros fatos e considerando que a empresa já sofreu perdas de 40 milhões de reais já gastou mais de 5 milhões de reais indenizando clientes para contratos rescindidos em setembro se pede evidentemente a concessão de efeito suspensivo a essa decisão até que haja homologação ou não dessa decisão pela ANEL muito obrigado a sequência passa a chamar a representante da CCE a doutora Solange Deide boa tarde senhores diretores em nome da câmara de comercialização passamos a expor então os motivos pelos quais a CCE requereu a agência a ratificação da deliberação da reunião 609 do conselho de administração do dia 17 de setembro preliminarmente uma questão a ser ponderada e desde logo afirmada é que a CCE agiu sim no dever de resguardar a segurança jurídica do mercado na qualidade de operadora do mercado de energia elétrica no sistema interligado nacional e agiu também inicialmente porque em razão do monitoramento e em razão do recebimento de uma decisão judicial no dia 14 de setembro houve determinação judicial para que a CCE sim analisasse óbvices em relação ao registro do contrato firmado entre a Azul comercializadora e a nova geração ou seja a partir da própria determinação judicial para que a CCE analisasse a existência de óbvices quanto a esse registro de contratos a CCE assim o fez então a CCE não registrou o contrato firmado em agosto de 2012 justamente pela existência de um óbvio objetivo direto jurídico e prático operacional que é o fato de a Azul não ser agente da Câmara de Comercialização no mês de agosto quanto aos demais óbvices óbvices de natureza jurídica quanto a segurança do mercado e óbvices também de natureza econômico financeira os quais nós vamos nos reportar aqui preliminarmente antes de passar ao caso concreto dois registros específicos o primeiro registro sobre a atuação da CCE como operadora do mercado a CCE então age preventivamente e repressivamente preventivamente como reportado diariamente ou regularmente à agência a CCE ela age de três formas ela age quando ela impede adesões temerárias como já aconteceu em vários casos reportados a ANEL a CCE age quando ela impede registro de novos contratos ou no ambiente de contratação livre ou no ambiente de contratação regulada haja vista ou disposto na resolução ANEL 437 de 2011 em decorrência de descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara a CCE age preventivamente quando sim retira registro de contratos do CINERCOM como já aconteceu em caso concreto esse ano reportado a ANEL e age também em situações atípicas como a hora relatada que nós vamos detalhar logo a seguir e no que diz respeito a atuação repressiva da CCE a CCE então ela promove o desligamento de agentes inadimplentes agentes de participação facultativa agentes de participação obrigatória a CCE imediatamente desenvolve o processo e encaminha para a deliberação da agência como é de sua competência e a CCE promove ações de cobrança contra agentes desligados que tenham mantido débito em relação aos credores do mercado e principalmente neste ano de 2012 em que várias situações atípicas e situações que sim afligem o mercado principalmente no que diz respeito aos direitos de crédito dos vários credores do mercado a CCE intensificou essa operação principalmente em relação às ações de monitoramento o que foi bem observado pela diretoria da ANEL na reunião do dia 13 de setembro de 2012 inclusive com considerações em relação a situações que possam surgir no mercado em relação a contratos firmados entre agentes então a partir dessa preliminar em que nós tratamos então da situação da atuação da CCE de forma repressiva e de forma preventiva passamos ao caso concreto o caso concreto ele já foi bem indicado pelo relator da questão mas duas ponderações são essenciais a primeira delas é que sim a CCE recebeu a nova geração que ora questiona a deliberação do conselho recebeu em reunião no dia 17 de setembro oportunidade na qual ouviu dos representantes da nova geração ponderações a respeito da relação existente com a Azul comercializadora sim a CCE decidiu no dia 18 de setembro justamente em razão da medida judicial que ele determinava agir e assim a CCE o fez e logo em seguida no dia 19 a CCE compareceu em juízo informou ao juiz sobre a sua decisão e curiosamente no dia 20 foi pedida a extinção do processo pela na justiça estadual de São Paulo pela nova geração decisão de extinção essa que foi então determinada pelo juiz no dia 21 de setembro então nós temos uma discussão judicial na justiça estadual de São Paulo extinta e uma abertura então de uma nova discussão judicial na justiça da justiça federal aqui de Brasília no dia 26 de setembro em nova ação judicial proposta pela nova geração e duas outras questões importantes também a empresa foi ouvida em outras oportunidades como por exemplo no pedido de reconsideração em que ela apresentou a CCE no dia 25 do 9 decisão essa reportada a própria empresa e também a agência a ANEL em termos específicos de situação atípica o que a CCE considerou para sua deliberação o conselho de administração considerou então não somente a determinação judicial que determinava sim que a CCE analisasse o caso e os óbvios existentes mas analisou atipicidades como as horas relatadas a primeira delas as vendas em agosto eram muito superiores mais de 15 vezes a média praticada pelo agente nos últimos 12 meses a negociação feita pelos agentes segundo informado pela própria nova geração datava de maio de 2012 e o agente então negociando com a Azul comercializadora desde maio de 2012 informou que havia firmado o contrato por 44 meses de suprimento ou seja de maio de 2012 até dezembro de 2015 e devido ao insucesso desse contrato firmar então o novo contrato de dois meses de suprimento ou seja nos meses de agosto e setembro de 2012 em montantes de 655 megas médio que já de partida incluiria o agente Azul comercializador e o agente nova geração entre as maiores comercializadores de energia elétrica do país comparativamente a atuação de outros agentes a tipicidade outra a Azul não era agente da CCE estava então efetuando negociando de forma milionária esses montantes então expostos e curiosamente em valores abaixo do mercado ou seja 80 reais o megawatt hora e abaixo do mercado por que PLD do mês de agosto de 2012 desculpe 119 reais o PLD médio como a Azul então compraria energia para todo esse suprimento se ela estava negociando abaixo até da média praticada do mercado é uma pergunta e é uma pergunta que demonstra a atipicidade dessa situação uma outra atipicidade então verificada um contrato de duas laudas e cinco cláusulas em que curiosamente não consta uma cláusula específica determinada pelo artigo 4º parágrafo 3º da convenção de comercialização que é a cláusula essencial de garantias financeiras inclusive contratos atípicos esse contrato atípico que foge do padrão por exemplo da BRICS do padrão praticado pela BRICS do qual a nova geração indica fazer parte então tendo em vista todas essas considerações e outras também que foram relatadas e o risco que representava sim a segurança do mercado a CCE decidiu então por 1. não penalizar o agente como foi aqui colocado mas sim condicionar a atuação do agente condicionando o registro do contrato a comprovação de lastro a comprovação de lastro para quê? para fins de garantia do próprio mercado para fins de garantia das operações e a CCE assim o fez e imediatamente ou seja no dia seguinte como já foi dito informou ao juiz então da ação existente imediatamente trouxe a questão a ANEL e trouxe a questão a ANEL justamente em razão do determinado pelo ANEL no dia 13 de setembro de 2012 para que o monitoramento fosse reforçado e situações atípicas fossem reportadas a CCE agiu agiu rapidamente agiu pontualmente e imediatamente buscou então a aprovação da ANEL sobre a azul comercializadora cabe registrar que o agente foi chamado a CCE inclusive há duas semanas também foi convocado para uma reunião reunião que seria realizada ontem e o agente não compareceu outra questão também que deve ser pontuada a nova geração sim está registrando contratos para o mês de setembro foi pedido o registro de contratos a CCE recebeu esses pedidos os atendeu justamente em razão da comprovação do devido lastro então não há impedimento a atuação do agente mas é uma atuação melhor dizendo um registro condicionado justamente em razão de toda essa situação aqui considerada aos senhores e tendo em vista tudo isso e tendo em vista principalmente a atuação da CCE como operadora do mercado e a busca da segurança e da preservação do risco a todos os agentes que aqui atuam a CCE pede então a ratificação da deliberação do conselho de administração Obrigada Por fim passo a chamar o doutor Rafael Dávila representante da Tractibel Energia S.A. Senhoras e senhores diretores boa tarde falo em nome da Tractibel Energia naturalmente a razão mais imediata que nos traz aqui é o risco de inadimplência Tractibel Energia é uma das empresas que talvez mais rateie as perdas por inadimplência no mercado mas sobretudo o que nos traz aqui é o interesse pela consolidação segura do mercado e essa é uma questão que nos atrai é uma questão que nos preocupa nós não falaremos e a gente na verdade nem tem como falar sobre o caso específico em discussão nós não conhecemos os fatos nós não tivemos acesso aos autos completos e portanto não tem como exatamente entrar no mérito específico dos agentes envolvidos nosso objetivo aqui é destacar a posição da CCE a finalidade dela e a necessidade de que o mercado funcione perfeitamente alguns registros de ordem regulatória e normativa para que fique claro o que se espera da CCE a lei 10.848 decreto 5177 o próprio estatuto da CCE aprovado pela ANEL e a convenção de comercialização dizem expressamente a CCE tem como finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica a palavra viabilizar é muito mais ampla do que aceitar pedidos de registro e confirmá-los além disso a convenção de comercialização e o estatuto impõem como atribuição da CCE independentemente de determinações ou recomendações adicionais 1. promover o monitoramento das ações desenvolvidas pelos associados monitoramento promover a confiabilidade das operações realizadas no âmbito da CCE preservar elevados padrões éticos zelar pela boa execução das operações essas palavras não são minhas essas palavras constam de textos normativos que se aplicam à CCE monitoramento confiabilidade elevados padrões éticos boa execução das operações quer nos parecer que diante disso não há dúvida de que ao monitorar o mercado ao promover a confiabilidade ao preservar os elevados padrões éticos ao zelar pela boa execução a CCE tinha o dever de tomar as medidas que tomou um ponto já ressaltado e que convém ressaltar mais uma vez as medidas foram sim de caráter preventivo tanto que podem ser revertidas juridicamente falando ilegítimo teria sido se a CCE não tivesse feito o que fez a situação seria pior e passível de responsabilização dos seus mandatários se a CCE tivesse se omitido e deixado a coisa fluir como fluiria o entendimento diverso e é esse o ponto que nos parece mais relevante trazer aqui conduziria a conclusão de que a CCE é uma carimbadora de papéis se a ideia é essa a gente está formalmente conduzindo a discussão para concluir que o mérito é inferior a questão de forma ou mesmo burocrática a pergunta que me parece relevante ser feita aqui hoje diante não de intenções mas diante dos dispositivos das regras monitorar confiabilidade elevados padrões éticos e boa execução das operações qual é o valor que se está discutindo aqui hoje qual é a lição que essa deliberação de hoje pretende trazer para o mercado para a CCE quer nos parecer teria sido muito mais confortável evitaria uma série de discussões e talvez não precisasse estar aqui agora se sujeitando a um pedido de ratificação se não tivesse tomado as medidas que tomou muito mais confortável teria-se evitado um monte de problemas para a CCE nosso entendimento é que talvez a própria ratificação não precisasse ser aqui necessária ou deliberada na medida na medida em que ela foi requerida por prudência da CCE a ratificação se impõe menos pela deliberação que foi dada em reunião anterior da ANEL e mais pela educação do mercado pelo fato da CCE ter agido sim amparada nas regras e sobretudo pelo cumprimento da sua finalidade principal que eu repito é viabilizar as operações do mercado o entendimento de que viabilizar é simplesmente operá-lo pelo registro fazer a contabilização e a liquidação de novo é reduzir o papel da CCE a um carimbador de papéis gostaríamos que isso fosse levar em consideração o mercado aguarda ansioso um pronunciamento da ANEL e mais uma vez nosso posicionamento é de que a ratificação necessária aqui é devida e é devida como uma satisfação ao mercado obrigado muito obrigado procuradoria o nosso rito aí cada concentração oral tem direito a 10 minutos tem direito a qualquer agente que tem interesse no assunto e é bastante visível que é um agente que tem interesse no assunto que é uma grande comercializadora e pode se manifestar como se manifestou como se manifestou então agora é o momento da deliberação da diretoria ok ok pois não sobre este caso a procurador a procurador a procuradoria a procuradoria informa que a NGR ajuizou uma ação judicial em face da ANEL e da CCE objetivando suspender os efeitos da deliberação do conselho de administração da câmara que impediu o registro de contratos de comercialização de energia elétrica firmados com a empresa azul na referida a NGR alega que a ANEL está sendo omissa e conivente com o ato ilegal da CCE no entanto verifica-se que o pedido da NGR foi dirigido a ANEL em 24 de setembro de 2012 e sua análise está ocorrendo no dia de hoje ou seja o pleito da empresa será analisado 14 dias após a sua solicitação portanto a procuradoria considera que nenhum ato omissivo foi perpetrado pela ANEL que de forma dirigente instaurou o presente processo administrativo para apurar os fatos e submeter a deliberação da diretoria a procuradoria também considera que a decisão da CCE não pode ser taxada de legal pois teve como fundamento o decreto 5163 de 2004 que condiciona as vendas de energia à existência de lastro ademais pelos documentos juntados aos autos a procuradoria entende que a CCE demonstrou a atipicidade da operação assim ao contrário de ser ilegal ou arbitrária a decisão da CCE mostra-se legítima e transparente pois visou justamente resguardar o bom funcionamento do mercado antes da leitura do voto propriamente dito tem dois esclarecimentos aliás que só eu faço porque não pôde constar do relatório em razão da até da pressa que foi feita para concluir esse processo dado essa a nossa defesa de termos ou não sido omisso de fato não coloquei no relatório o processo começou a tramitar aqui na ANEL com o carimbo o título de sigiloso eu não cheguei a ver assim porque a correspondência que veio da CCE aquela que fiz a referência no relatório tinha escrito como sigiloso então quem recebeu no protocolo começou a tramitar o processo como sigiloso assim que o processo foi distribuído para mim que foi no mesmo dia que tive a reunião com a NG fiquei sabendo que tinha esse tratamento pela própria NG na reunião na hora chamei o superintendente da SEM que disse que já não era mais sigiloso aquilo foi uma confusão de início mas tanto que ele foi para sorteio e depois de sorteado é um processo público eu por exemplo só tive acesso ao processo naquele dia e depois do sorteio então se isso foi uma falha acredito que não tenha sido tanto que naquele mesmo dia quem quisesse pôde ter acesso etc teve situações em que o acesso foi na mesma época na mesma hora que eu tive ou até antes de mim portanto se teve uma falha se não é bom nenhum documento desse tipo deve ter esse carimbo de sigiloso mas veio assim a correspondência da CCE eu vi que a Solange na sustentação oral fez referência de que lá na própria Câmara já teve um pedido de reconsideração que foi negado isso até pediu o processo para olhar não consta do processo é importante isso constar do processo não está na nota técnica da SEM muito provavelmente foi elaborada antes dessa decisão então acho para a completude do processo é interessante que conste dele que já teve um pedido de reconsideração e que ele foi negado lá na CCE ok trata-se esse processo do pedido da NG de intervenção da ANEL para tornar integralmente sem efeito a deliberação constante da ata da reunião de número 609 do CAD bem como permitir a retroatividade da operacionalização da Azul para a Goste 2002 dado o contrato entre a ANG na condição do compradora e a Azul e dois o pedido da CCE para que a ANEL ratifique a deliberação do seu conselho de administração quanto ao impedimento de registro de contrato de venda por parte da Azul comercializadora de energia limitada e da nova geração de energia a partir de setembro de 2012 se for dada uma olhada no título lá do assunto que foi apregoado pelo secretário fica parecendo que trata de um único pedido mas quem for olhar o relatório e no voto não aqui nesse mesmo processo nós estamos tratando das duas coisas conforme relato da CCE item 5 e 6 da carta aí mencionada o pedido de adesão da Azul foi inicialmente apresentado em 10 de 2 de 2012 portanto há bastante tempo com endereço em São Paulo e com eficácia a partir de outubro de 2011 em desacordo com o PDC aí mencionado ou seja o pedido foi feito em fevereiro e com o pedido que a eficácia fosse retorativa não tem problema em pedir assim mas o PDC não permite a partir daí a empresa passou a adequar a respectiva documentação às exigências da CCE tendo alterado o endereço para o Rio de Janeiro resultando em alteração do CNPJ além da mudança da composição societária somente em 15 de 8 a documentação de adesão da empresa foi integralmente adequada às exigências do PDC como destaca a CEM aqui importante dizer que a NG diz que a CCE a cada hora exigia um documento novo reconhecimento de firma etc eu resumi aqui mas no processo tem todos esses detalhes que falo aqui publicamente nessa linha de acordo com a CEM na nota técnica registrada no termo da seção 10.1.12 do PDC referido a adesão da Azul foi aprovada a partir de 1º de 9 de 2012 na reunião de número 606 do CAD de 28 de 8 de 2012 com validade a partir de 1º de setembro ou seja foi uma decisão do dia 28 mas que valia a partir do dia 1º de setembro por outro lado a NG em reunião realizada com esse relator as duas reuniões na verdade apresentou uma lista de mais de 20 adesões a maioria em 2012 em que a CCE retroagiu a data de adesão mesmo que em desacordo ao PDC a que faz referência a 100 no processo não há as devidas explicações para diferentes tipos de decisão da CCE para casos semelhantes mas tais explicações podem ser buscadas via fiscalização da ANEL se comprovado que foi feito assim lá no final tem uma determinação de que a SFF que é a superintendência de fiscalização vai investigar na CCE em que condições isso foi feito não obstante a adesão da Azul ter ocorrido 28 de 8 as duas comercializadoras a Azul como vendedora e a ANG como compradora afirmaram o já referido contrato no montante de 655 megawatts médio com o período de fornecimento entre 1 de 8 e 30 de 9 de 2012 de acordo com o relatório técnico da área jurídica da CCE em reunião realizada no dia 17 de 9 na sede da Câmara representantes da ANG informaram sobre o depósito judicial feito em 3 de 9 no valor de quase 39 milhões e sobre sua disposição de firmar o compromisso com a Azul a ser homologado em juízo que possibilitasse o registro do contrato a partir de agosto de 2012 o que implicaria a adesão retroativa da Azul à CCE nesse acordo segundo a ANG as partes poderiam indicar a destinação dos valores do depósito judicial para a liquidação financeira do mercado do culto prazo das operações de agosto de 2012 isso eu reputo como uma 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 conduta bastante positiva que diz olha o dinheiro existe se precisar ele está numa conta mais ou menos é só dizer onde colocar esse é um dos passos da ANG então o depósito portanto seria o correspondente a montante transacionada entre as duas comercializadoras em um mês em um único mês valorados a 80 reais por megawatt hora também acertado entre elas observa que tal preço foi significativamente inferior ao praticado no mercado naquele mês vez que o PLD médio de agosto de 2012 foi de mais de 119 reais por megawatt hora a ANG também em reunião realizada com esse relator destaca para justificar a diferença entre o PLD e o preço do contrato de compra que o contrato original teria sido firmado no início de julho de 2012 quando o PLD estava em torno de 59 reais por megawatt hora é importante destacar que caso fosse registrado o contrato em agosto como pretende a ANG o montante de 655 megawatts médio valorado ao PLD médio de agosto implicaria um débito de aproximadamente 58 milhões para azul na liquidação financeira do mercado por lá daquele mês vez que não houve iniciativa da comercializadora para registrar um contrato de compra de montante equivalente para esse período pela nota técnica da 100 estava aqui até aquela data da nota esse contrato ainda não tinha sido registrado não sei se já foi no decorrer desse período o débito a descoberto dado que a empresa tinha dito lá na reunião com a CCR que tinha quase 39 milhões depositados em uma conta o débito da descoberta do mercado de compra na liquidação financeira de agosto seria de quase 20 milhões superior ao valor depositado em juízo pela ANG para fazer frente ao pagamento a azul isso se não fossem registrados contratos de compra nesse contexto o Cade decidiu não efetuar o registro do contrato firmado entre a ANG e a azul em 1º de agosto de 2012 alegando a existência de óbito ao alto de registro no meio de agosto de 2012 caracterizado pelo fato de a adesão da azul somente ter ocorrido a partir de setembro de 2012 assim em relação a pretensa retroatividade da operação da ação da azul para agosto de 2012 entende assim que não cabe razão à ANG vez que compete exclusivamente ao Cade quando da deliberação sobre a adesão de agente a CCE identificar a data de início da operação comercial de agente na Câmara conforme o comando que consta do procedimento de comercialização aí mencionado como disse antes quanto a não isonomia em relação a adesão de outros agentes no final do voto há uma determinação de que a conduta da CCE seja avaliada pela fiscalização da ANEL no caso aqui não suposto a exonomia a fiscalização que vai identificar se isso existiu ou não as disposições regulamentares que regem o processo de liquidação do mercado cultural no âmbito da CCE conduzem a divisão de inadimplência entre dois agentes participantes da liquidação centralizada chamado low share com esse entendimento considerando que a Azul não registra um contrato para cobertura de sua venda de 655 megawatts média ANG que pode ser feito até o nono dia outro de outubro o agente estaria exposto ao mercado curto prazo já conhecido os resultados das semanas operativas de setembro quando se verificou o aumento significativo do PLD cuja média no supermercado sudeste centro-oeste alcançou algo em torno de 183 megawatts a exposição financeira do agente considerando o montante contratual seria em torno de 86 milhões o que demonstra o real risco de impacto dos agentes do mercado assim em razão do risco de a Azul não honrar a sua venda de fato ainda era um risco mas como já foi destacado inclusive pela procuradoria está dentro da competência da CCE avaliar esse risco a matéria foi analisada em reunião do CAD onde os conselheiros determinaram por unanimidade não efetuar o registro do contrato firmado entre a NGA e a Azul em 1º de agosto de 2012 no mês de setembro em razão da continuidade da existência de óbvios a esse registro decorrente do risco assegurante das operações no mercado de curto prazo como argumento básico para sua decisão o CAD utiliza o item 2 da decisão contemplada na reunião da diretoria do dia 11 de nove de 2012 onde consta o seguinte determinar a CCE que até o início da vigência da norma que determinará a suspensão do registro de garantia reforça o monitoramento das operações praticadas no mercado e caso identifique operações atípicas informe prontamente a ANEL para avaliação da possibilidade de suspensão cautelar de operações suspeitas e tomada das medidas cabíveis como aplicação de punições e encaminhamento a autoridades criminais decidiu ainda a CCE que tal registro somente seria permitido para o mês de setembro de 2012 caso houvesse o concomitante registro de contratos que representem o adequado lastro para a venda o que deve ser analisado pela CCE e devidamente comprovado pelos agentes envolvidos determinando-se que eventuais solicitações de registro somente venham a ser realizadas nos termos do procedimento de comercialização e listado que se chama entrada de dados por contingência de sua parte a ANG alega que a CCE descumpriu a decisão judicial ao deixar de providenciar a retroatividade dos efeitos da operacionalização da Azul e o registro da energia contratado como ainda bloqueou o acesso da ANG ao Cinercom para o registro contrato de venda a não ser que seja comprovada a respectiva operação de compra para cada operação vendida ainda de acordo com a ANG após a divulgação do sumário da ata da reunião do CAD no sítio eletrônico da CCE os agentes que possuem negócio com a comercializadora teriam entrado em contato com o agente com a comercializadora com o meio telefone que por e-mails o que traduziria uma preocupação com as suas operações isso segundo a ANG teria prejudicado de maneira relevante sua credibilidade restringindo a concretização de novos contratos de compra e o recebimento da receita correspondente aos contratos de venda a ANG entende que a decisão da CCE é ilegal e arbitrária citando o disposto no artigo 21 da convenção de comercialização que dispõe que nenhum agente da CCE que esteja em dia com suas obrigações comerciais sofrerá qualquer restrição com relação aos seus direitos e obrigações no nome da câmara a decisão da CCE ainda segundo a ANG teria avançado em competência da ANEL depois da decisão da agência em reunião do dia 13 de nove aqui eu estou em dúvida se foi 13 ou 11 porque o dia 11 de setembro foi o dia da MP 579 reunião foi dia 13 foi né ok determina que eu acho que lá no relatório eu coloquei 11 determina que a CCE informe a ANEL as operações atípicas para que seja avaliada a possibilidade de suspensão de tais operações cita ainda a ANG até o artigo 28 inciso 13 que prevê o que o registro de novos contratos no Cinecom apenas pode ser impedido no caso de inadimplência do agente ou descumprimento de suas obrigações no âmbito da CCE a ANG também informa que havia se comprometido a honrar a liquidação financeira referente ao meio de agosto caso os efeitos da operacionalização da Azul não retroagissem e que na mesma data da divulgação do sumário da ata teve seu acesso ao Cinecom bloqueado de sua exposição a ANG requereu a urgente intervenção como já destaquei desde o relatório para tornar entregamento sem efeito a mencionada da liberação constante da ata da reunião do Cade da CCE bem como permitir a retroatividade da operacionalização da Azul para agosto de 2012 e mesmo que a ANEL entenda não ser possível atualizar a referida da retroatividade a ANG já se comprometeu a honrar a liquidação financeira referente a agosto de 2012 estamos diante de um problema obviamente complexo em que por exemplo a mesma decisão possui duas interpretações decisão que eu falo da diretoria da CCE da diretoria da ANEL na condição de operadora do mercado age no sentido de prevenção de um risco potencial ao mercado enquanto a ANG argumenta que tem o direito de ter o registro do contrato com a Azul validado por força do regulamento vigente eu não tenho a menor dúvida quanto ao ato da CCE de tentar proteger o mercado de uma operação que poderia resultar em uma elevada inadimplência a ANG realizou uma compra substancial de um agente recém-ingresso no mercado sem qualquer transação anterior em que não ficou comprovada qualquer garantia quanto à quitação do seu débito potencial ponto fundamental em qualquer negócio em que se verifica a materialidade do produto comercializado não se poderia aceitar não se poderia aceitar que esse risco fosse simplesmente imputado aos demais agentes participantes do rateio dessa forma a despeito dos argumentos apresentados pela ANG entendo como prudente e coerente a deliberação constante da ata da reunião 609 do card da CCE e nada tem o quanto ao seu mérito ou quanto a sua importância para o mercado a CCE poderia ter dado um prazo para a ANG comprovar o laço mas a eficácia desse prazo estaria associada a uma ação precedente que deveria impedir a continuidade da transação de que suspeitara acho que isso explica a ação imediata da Câmara que a partir de uma decisão do Conselho bloqueou o registro de contrato exceto se comprovado o lastro como disse antes o encaminhamento dado no caso pela CCE teve como um de seus fundamentos o disposto na memória da reunião que está aí transcrito novamente mas não vou ler o que interessa é a parte negrita que também não precisa ler a CCE a qualidade de operadora do mercado tem como competência de efetuar o monitoramento conforme previsto na convenção de comercialização com certo poder discricionário para resguardar o mercado e por consequência seus agentes de operações feitas por participantes que potencialmente não tem como suportar suas vendas ou seu consumo isso a CCE o fez e independeria da decisão da diretoria da ANEL do dia 13 de nove de 2012 aqui eu faço um parênteses eu não estava na reunião e não sei se eu tivesse diria o que vou dizer agora mas aqueles itens que o como é que chama o Rafael eu fui o superintendente da CEM durante um bom tempo e aquele que ele leu lá tem desde a primeira convenção da comercialização que fui eu que escrevi então eu muito provavelmente lembraria de tudo aquilo e diria não precisa colocar isso porque a CCE já tem a obrigação de fazer isso tanto é que tentei achar aquilo no voto não está no voto do doutor Julião aquilo apareceu depois na memória da reunião que deve ser depois das discussões aqui travadas dentro do diretor aquilo foi colocado lá mas a rigor foi um reforço porque estava sendo colocado em audiência pública uma norma que tratava da matéria então apenas reforçou mas seria desnecessário a CCE já teria competência para fazer tudo aquilo mas eu vejo aquilo como apenas um reforço do que já deveria ser feito se causou confusão acho que essa confusão não deve ser levada adiante até porque o item 40 reforça mais ainda a proposta nos meses de abril e julho deste ano a CCE bloqueou transações semelhantes após verificar que a DEC comercializadora efetou registro e contrato de venda com montantes elevados a CCE condicionou o registro de tais contratos à apresentação dos respectivos contratos de compra como em um caso os contratos da comercializadora tinham sido firmados com uma empresa que não era a agenda da CCE e no outro não foram apresentados contratos de compra as operações foram impedidas na realidade foi uma repetição de uma operação que já tinha acontecido antes ademais se for seguido literalmente o que dispõe a decisão da diretoria mencionada a diretoria da ANEL muito provavelmente a ANEL dada a importância e a urgência que o termo exige aplicaria o rito acelerado aqui um apelido que eu mesmo estou dando previsto no artigo 35 da resolução 468 de 2011 nesse caso a decisão seria imediata mas com a obrigação de ser ratificada até a segunda reunião pública da diretoria oportunidade em que as partes poderão ou poderiam manifestar utilizando muito pouco esse rito que eu me lembro só uma vez que para quem não se lembra no caso da intervenção nas empresas do grupo rede ou seja se eu falo por mim depois os demais diretores vão falar mas eu acho que se a CCE tivesse optado para mandar um e-mail para cá contando o que tinha acontecido eu acredito que nós seguiríamos aquele rito dado o que nós temos passado aqui na Anel com aquela operação que eu fiz referência antes de dois três meses atrás que prejudica muito a imagem do mercado de qualquer forma para que cessem as discussões quanto ao ato da CCE acho prudente conceder a NGE e a quem com ela fez transações a oportunidade de comprovar a existência de laço para a transação realizada mostrando as fontes de geração que respaldam suas vendas para isso concedo o prazo de dez dias a contada a data de publicação desta decisão esse prazo podemos discutir aqui entre os diretores a empresa em duas reuniões comigo realizadas desde que o processo foi me disponível tem argumentado que não agiu de má fé que acreditava na existência de laço na sua compra de energia até porque a empresa de quem comprou era autorizada pela Anel compreendo o argumento até acredito ainda que entenda que a eficácia de uma transação bilateral depende também do grau de confiança entre as partes por isso concedo o prazo de mais dez dias ou seja justifica mais ainda o prazo que na realidade esse prazo é uma ampliação em prazo do que já tinha sido estabelecido pela CCE em que a NG continua podendo registrar contratos em contingência desde que com lastro comprovado o que eu faço é ampliar mais esse prazo isso pode ter algum prejuízo com os prazos de contabilização e liquidação mas acho que a causa o tema é tão importante que vale a pena isso aproveitando o processo percebo uma enorme fragilidade em nosso processo de atualização de comercializadores o que de certa forma pode estimular operações que fogem a normalidade ou do que se espera de um mercado irracional eu já tinha informação mas a doutora Solange na sua sustentação oral disse que eu não sei quantos casos mas tem pelo menos um em que a CCE bloqueou lá a adesão de um agente autorizado pela ANEL acho que só isso mostra que nosso arranjo aqui de autorizações tem que ser modificado porque não pode a gente autorizar e a CCE não permitir a adesão se não permitir eu acho que a CCE está mais certa do que a ANEL e digo por que tenho notícias de que em alguns dos endereços de autorizados funcionam em empresas que executam outras atividades que nada tem a ver com a compra e venda de energia elétrica em outros casos uma mesma pessoa possui três ou quatro comercializadoras as quais jamais realizaram uma só operação no mercado por isso não tenho como escapar de uma determinação a CEM, a SCT e as fiscalizações para que adotem todas as medidas que levem ao saneamento dessa situação dada a complexidade do mercado que exige razoável especialização tenho muita dúvida se a SCT eu estou apenas colocando publicamente o problema que a gente poderia resolver em uma reunião administrativa mas aqui na ANEL é tudo assim transparente tenho dúvida se a SCT é a área mais apropriada para a autorização do comercializador acho que a autorização não deve ser uma mera análise do documento como fazemos tradicionalmente no caso de quem vai atuar no mercado livre acho essencial que sejam demonstrados os interesses e o conhecimento que pode ser feito por exemplo por meio de uma entrevista com o interessado acredito que a CEM tenha um perfil mais apropriado para realizar a tarefa por isso sugiro que a superintendência junto com a SCT examine em um prazo de 30 dias as vantagens e as desvantagens de as autorizações a que fez referência passa a ser realizada pela CEM no mais aqui um elogio eu acho que o arranjo de garantias colocado de audiência pública acho que resolve grande parte todos esses problemas aqui discutidos por exemplo essa discussão aqui não existiria se já tivesse eu li muito rapidamente que colocamos a audiência pública também não estava aqui se aquela primeira fase em que qualquer vício de uma relação de compra e venda seja identificado se ela se torna bilateral essa discussão não existiria porque a CCE não precisaria tomar a decisão que tomou porque bilateralmente seria resolvido eu não sei quem foi o laranja mas eu fiz essa proposta uns dois três anos atrás e ninguém não toparam a CCE não topou aliás a proposta não era minha era da Petrobras de bilateralizar todo mundo achou insuportável mas eu acho que é a solução do problema e eu acho que o doutor Julião conduziu muito bem eu acho que a forma dessa discussão por exemplo ela não existiria a segunda parte então é fundamental agora o cara tem que ter crédito tem que ter margem de operação para poder ter um montante de operação tal como o banco central faz quando dá as suas cartas para os bancos operarem diante do exposto do que consta do processo aí mencionado volto por conhecer e numero ratificar a decisão do Cade da CCE na sua reunião de número 609 referente ao contrato de compra e venda de energia firmada entre a Azul comercializador e a nova geração de energia limitada mas conceder um prazo de dez dias para que a NG comprove o lastro de seus contratos destacando a sua geração que respalda tal como a CCE permitiu só que expandindo determinar que nos próximos cento e trinta dias a NG fique sob estreito monitoramento situação em que todas as suas vendas devem ser detalhamente analisadas pela CCE 3. Determinar a CCE que é em prazo de trinta dias apresenta à diretoria da ANEL uma análise a respeito das vantagens desvantagens de concessão de autorização para comercializadora se é realizada pela CCE 4. Determinar a SFF que é mediante processo de administrativo próprio analise a possível falta de exonomia da CCE no que se refere a data de validade da adesão em princípio com os casos listados nesse processo em desacordo com o procedimento de comercialização aprovado pela ANEL é o voto que discussão senhor diretores ontem mesmo eu perguntei ao doutor Divaldo se a empresa tinha sido ouvida que essa é a preocupação que eu tive a ANGER no caso porque se ela não foi ouvida a gente tomou uma decisão dessa natureza sem ouvir a empresa estaria visivelmente caracterizada de violação para defesa contraditória mas aqui o que eu percebo é que embora o representante da ANGER e foi uma bela sustentação oral feita pelo representante digo-se de passagem embora ele diga que só teve os 10 minutos para se manifestar há no próprio voto do doutor Divaldo menção a duas petições que a ANGER apresentou inclusive a ANGER pede em petição que a ANEL cancele a decisão da CCE então a empresa se manifestou nos autos teve a oportunidade de se manifestar de maneira que a gente pode tomar essa decisão sem qualquer risco de violação pela defesa contraditória foi o que depreendi hoje da leitura do voto do doutor Divaldo então não tem aqui vício de forma em relação a decisão que a gente delibera aqui tem criou-se uma uma celeuma em torno daquela decisão que nós tomamos quando abrimos a audiência pública das garantias financeiras é importante lembrar o seguinte naquela ocasião eu dei um exemplo de uma empresa A que aqui no caso a gente pode dar nome a Azul vende para uma empresa B a ANGER que por sua vez vende para terceiros que seriam as empresas C a B tem o lastro da A e com isso ela consegue na liquidação ela ofere recursos mas a A não tem lastro nenhum foi isso que nós cogitamos naquela deliberação aí eu mencionei que o lastro é fictício e o doutor Nelson até mencionou mas o dinheiro é de verdade então a empresa B ofere o dinheiro no caso a ANGER alferiria se o contrato fosse contabilizado e liquidado mas não haveria o lastro da empresa Azul o que aconteceria vai para o rateio de inadimplência e aí todos os agentes credores arcam com esse tipo de operação e essas operações ocorreram quando nós colocamos em audiência pública o mecanismo de garantia que o doutor Edvaldo mencionou o que que acontece a empresa tem que ter uma margem com base em garantia dada por uma instituição financeira se a operação foge daquela margem aquilo é automaticamente cancelado aquilo que ultrapassa a margem não é contabilizado e aí por que que a gente mencionou que a CCA deveria reforçar o monitoramento e aí já entrando na questão da competência da CCA porque hoje só é possível identificar isso com o monitoramento as normas não preveem nenhuma hipótese em que isso seja feito de forma automática então o monitoramento tem que estar bastante atento porque se ele identifica isso pode ser feito a gente pode evitar o registro mas se o monitoramento não identifica passa como já passou por isso que ali a menção reforce o monitoramento é isso que se quis e a notícia de que nós daríamos encaminhamento devido inclusive encaminhamento a autoridades criminais porque há casos não estou dizendo que é o caso concreto porque a gente não tem os elementos todos ainda para dizer isso mas há casos em que fica evidente a prática de crime mas é importante notar isso nós determinamos que o monitoramento fosse reforçado por quê? porque isso tem prazo para acabar quando vier a primeira fase da audiência pública a julgamento e nós soltarmos a norma automaticamente esse tipo de operação cai então o prazo para quem quer ganhar dinheiro com energia fictícia é agora por isso que a gente falou reforce o monitoramento quando nós determinamos que isso é reforçado o monitoramento é sinal de que esse monitoramento já é feito então não faz sentido dizer que foi a nossa decisão o fundamento da decisão da CC e que a CC dependeria da gente eu concordo com o doutor Edvaldo e independe daquela decisão da ANEL até porque não é um voto isso não está nem aqui doutor Edvaldo está no meu voto sim está no meu voto agora o voto que foi para a audiência pública não sei por que razão não tem isso agora o voto que está no processo inclusive por mim subscrito tem essa determinação não é razoável imaginar que a gente fixou competência da CC num voto não é isso ali o que se falou foi reforço o monitoramento o monitoramento já é feito e mais monitoramento não significa apenas assistir o mercado e fazer cara feio e achar bonito que está sendo feio obviamente que pressupõe que se atue quando se identifica uma operação com sinais de fraude o doutor Rafael que fez a ostentação oral em nome da TractBell foi muito feliz quando mencionou o seguinte a CCA não é uma mera carimbadora até o doutor Rafael citou a competência essencial da CCA que está no artigo 4º que ela cria a CCA com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia a gente pode extrair daqui a competência da CCA porque ela tem que viabilizar a comercialização de energia e não algo que não seja energia e também porque ao permitir se permitisse que fosse comercializado o que não é energia ao final você chegaria a inviabilidade da comercialização de energia dado que se verifica quando a inadimplência é muito alta e isso começa a abalar o mercado então o próprio artigo 4º da lei 1848 quando prevê a finalidade da CCA de viabilizar a comercialização de energia já seria o suficiente para que ela agisse a convenção de comercialização nesse caso também é ociosa óbvio que não ociosa mas ela também a CCA não dependeria do disposto na convenção de comercialização para agir como fez mas se a discussão é saber se existe um fundamento normativo a gente encontra lembrando também que naquela reunião em que nós abrimos a audiência da garantia financeira eu mencionei o seguinte antes de sair aquela determinação o ato nulo e essa é uma operação quando alguém vende uma energia sem lastro isso é um ato nulo nós decidimos isso estou de volta no caso de Maracanã e Borborema o voto foi do senhor quando o senhor usou até um exemplo de laranjas a gente lá decidiu o seguinte a diretoria unânime a venda sem lastro é um ato ilícito porque o decreto 563 lei 1848 exige que toda energia tenha lastro toda venda precisa ter lastro o sistema não admite energia fictícia então é um ato ilícito e o que eu mencionei na reunião foi o seguinte se o ato é nulo seja por fraude ou seja porque não há o lastro ele não pode produzir efeitos se o monitoramento não pega o que vai sobrar penalidade por insuficiência de lastro mas se o monitoramento pega ele não produziu efeitos atuou-se aí em caráter preventivo como mencionou a doutora Solange é a tutela inibitória que até o processo civil já admite admite inclusive uma decisão cautelar sem oitiva da parte e aqui houve uma decisão cautelar por parte da CCE que depois a própria CCE submeteu ao anel e a CCE pelo que menciona chegou a chamar a empresa para que antes conversasse e mostrasse se de fato havia lastro ou não então não há qualquer macro analisação da CCE não há não há como óbvio que tudo que a gente escrever vai ser usado para causar confusão mas o que nós dissemos ali foi o seguinte o monitoramento precisa ser reforçado que o prazo está acabando então as empresas que querem ganhar dinheiro com energia fictícia tem três meses para fazer isso então vamos ficar de olho que agora a chance maior de aparecer isso então somente isso a competência da CCE decorre do próprio artigo 4 e decorre de uma noção que é básica não precisa estar inscrito em lugar nenhum de que o ato nulo não pode produzir efeitos e o monitoramento é que evita que ele produza efeitos se ele foi praticado aí só sobra penalidade por insuficiência mas indo além e aqui o doutor Rafael mencionou a CCE não é mera carimbadora não se pode aceitar essa ideia isso é fato basta a leitura do quarto mas caso se queira que isso esteja de forma expressa o decreto 5.163 deixa eu aqui achar o eu fiquei sem o cursor do mouse eu fiquei sem o cursor do mouse bom existe uma previsão no decreto 5.163 só me engano no artigo ele está aqui na minha tela mas eu estou sem o cursor artigo 50 oi? alt tab vamos lá está indo mesmo aí doutor Nelson chegou o artigo 56 parágrafo único do decreto 5.163 que ele não foi mencionado mas ele acaba com a discussão ele disse o seguinte a CCE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos de que trata o CAPT acabou a discussão é o que mencionou o doutor Rafael não se deve conceber a ideia de que a CCE era mera carimbadora não se deve mesmo mas não precisa nem discutir a ideia porque está previsto está positivado caso se queira isso que tudo esteja positivado isso aqui a própria lógica mostra que uma operação dessa não pode ser levada a cabo mas o 56 parágrafo único acaba com a discussão a CCE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos acabou não tem confusão não tem como em querer encontrar na nossa decisão em que a gente fala reforça o monitoramento e nós tínhamos que falar isso embora seja de fato despicendo doutor Edvaldo para que a CCE atuasse mostra que a ANEL está sabendo o que está acontecendo e está de olho e dependendo do que acontecer vai mandar inclusive para a polícia porque tem caso de fraude mas para evitar toda a confusão está aqui nos 56 parágrafos acaba com a discussão então a CCE atuou com base em sua competência eu não sabia que tinha existido essa reunião em que os representantes da empresa foram chamados mas se foram foi exatamente isso aqui foi chamado cadê o contrato que dá lastro a isso tudo vocês vão ganhar 85 milhões de reais no mercado e cadê a base disso tudo cadê a energia não existe e a CCE fez o que deveria fazer é o que foi mencionado aqui tomar esse tipo de decisão talvez seja mais fácil ficar quieto porque há notícia inclusive que os conselhos da CCE já foram alvo de queixa crime pelo que fizeram mas tinham que fazer mesmo o não fazer é que seria drástico então não tem qualquer problema aqui de ampla violação para defesa contraditória competência da CCE não tem o que se falar em relação a isso e a menção que nós fizemos naquela decisão foi para dizer que a gente está atento a nossa medida agora com a garantia o advogado da ANG falou o seguinte a CCE fez aquilo que ela propõe que a Anel Boto tinha audiência pública então ela reconhece que não tem a competência mas lembrando com o novo sistema de garantia é automático hoje não é então depende do monitoramento então não é verdade que a CCE não tem essa competência e que a CCE sabe disso não a CCE só sugeriu uma sistemática em que vai ser automático o monitoramento vai ficar desonerado de ter que estar atento a esse tipo de coisa mas o monitoramento pode sim pegar e tem toda a base normativa base lógica base de racionalidade econômica para fazer isso mas aí o último ponto que eu queria destacar é o seguinte esse prazo doutor Edvaldo de 10 dias é que eu acho que nós não devemos dar pela seguinte razão vamos considerar um cenário em que o agente se isso a gente aqui está definindo a CCE tem sim competência não tem qualquer mácula na edição da CCE então num cenário em que a gente dá um prazo de 10 dias o que o agente qual é a racionalidade econômica do agente vamos praticar esse tipo de operação porque uma de duas o monitoramento não pega a gente ganha o dinheiro vai para o loss sharing vai para a rateira de inadimplência fica o agente inadimplente ele some e acabou o mercado fica com esse mico que é o que já aconteceu então na primeira hipótese a operação deu certo na segunda hipótese a operação não dá certo porque o monitoramento pega mas a gente dá um prazo e aí o agente acerta a situação ou seja ele não tem risco nenhum então se a gente dá esse prazo qual o cenário que a gente cria um cenário de estímulo a isso porque o agente faz isso e não tem nenhum risco para ele então compensa ele assumir esse risco compensa ele praticar a operação porque no limite ele consegue um prazo para recompor e na melhor das hipóteses ele consegue fazer com que a operação seja contabilizada e liquidada e ele sai com o recurso então acho que a gente não deve dar o prazo de 10 dias acho que a CC agiu da forma correta e se o agente depois mostrar que a operação era válida tinha laço tudo recontabiliza-se mas esse prazo de 10 dias é um sinal ruim que a gente dá cria um cenário e aqui a gente está falando de um cenário em que a racionalidade econômica impera e a gente cria um cenário em que a racionalidade leva a tentar fazer esse tipo de operação que não tem prejuízo nenhum só tem possibilidade de ganho só para tirar uma dúvida porque eu não sou especialista em mercado eu ia até fazer esse questionamento a respeito dos 10 dias porque no longo do voto do Edivaldo o Edivaldo colocou que a empresa tem até 9 dias úteis para poder registrar esse contrato que isso também ainda nem passou é de dia 11 e também no contrato fala que até a justificativa da NGR lá diz que quando a CC apertou não os contratos estão abaixo do preço de mercado até porque eu já celebrei isso desde o mês de julho então imagino que ela também tenha consultado a empresa a empresa também já tinha esse laço então se todo mundo tem tem uns contratos ainda tem tempo de chegar lá e entregar isso lá dentro do prazo por isso que eu também vim fazer esse questionamento que não precisaria de dar esse prazo mesmo porque está tudo ainda precisaria de dar para agosto se fosse o caso para setembro para agosto porque essa empresa nem tem talvez desculpa eu possa explicar lembra que a discussão aqui ficou praticamente centrada em setembro e é mesmo mas tem um questionamento quanto a não retroatividade da adesão para agosto e isso pode ter surpreendido se esperava que tivesse retroatividade para agosto e a não concretização da operação em agosto afeta o resultado de setembro daí o prazo que é para tentar minimizar algum efeito dando mais prazo até porque eu compreendo acho que para se dar um prazo tem que sempre se pensar quais são os efeitos disso mas eu acho duvido Juliano depois da decisão que a CCE tomou sobretudo da CCE e da nossa ratificação aqui que essas coisas voltem a acontecer acho muito difícil eu compreendo até porque é o seguinte o prazo para registro de contrato para setembro está aberto é o nono dia útil não é isso? é dia 11 de outubro é mas é o nono dia útil do mês que vai cair dia 11 então se caso se queira deixa essa data é deixar essa data tem mais o agente caso ele tenha caso a NG tenha vendido energia em agosto para alguém e ficado sem laço por conta do ela pode fazer carregar vender mais aportar mais lastro agora em setembro e com isso ela compensa a insuficiência de lastro de agosto então eu acho que prazo adicional a gente não deve dar a CCA identificou o problema atuou prontamente a decisão da CCA não tem mácula nem sobre aspecto formal nem sobre aspecto material e acabou e a vida segue e tem prazo ainda porque até o dia útil tem prazo para registrar contratos a gente não tem que fazer nenhum tipo de concessão até porque qualquer tipo de concessão para além do problema da racionalidade econômica que eu acho que a gente deve ter em conta qualquer tipo de concessão que parece que a gente está de alguma maneira ajustando a decisão da CCA é que não tem problema nenhum que a gente sabe que foi bem tomado cria-se confusão em torno do que nós decidimos na abertura da audiência pública da garantia financeira quer dizer vários argumentos são tentados mas quando se olha a racionalidade isso tudo a lógica e até dispositivos que não foram mencionados vê-se que não tem problema nenhum aqui se você agiu como deveria sim agir Vou fazer algumas colocações senhores diretores acho que o tema foi exaustivamente abordado pelo relator e depois pelos comentários do Julião eu também corroboro que o encaminhamento foi feito pelo Edivaldo com a percepção lançada pelo diretor Julião primeiro eu também quero cumprimentar o presidente da CCE que se faz presente aqui no plenário doutor Barato e dizer que o decreto o 5177 de 2004 que autorizou a instituição da CCE no parágrafo primeiro determina a finalidade da Câmara que é viabilizar comercialização de energia elétrica e ao viabilizar a comercialização da energia elétrica para o caso em apreço a CCE atuou com propriedade seguindo aqui os termos dito lançados da tribuna pelo representante da Tractebel o doutor Rafael a CCE não é um mero operador um mero computador que faz cara crachar não ela tem que ela está autorizada a viabilizar a comercialização e com isso de forma prudente ela executa o monitoramento e nem mesmo se o doutor Barata não quisesse assim executar ele está obrigado a o fazer conforme lançado pelo Julião conforme a disposição do parágrafo 1º do artigo 56 ele tem que exercer essa função então a CCE na condição de operador do mercado ela age na prevenção de risco e de risco potencial para o mercado o Edvaldo abordou no seu voto não vou aqui me deter a respeito da questão do low share como é que é rateado a inadimplência nas operações isso afeta todos os agentes participantes do mercado e portanto o guardião da segurança desse mercado é a CCE que agiu de forma correta e aderente ao regulamento ao suspeitar de uma operação atípica e condições para isso senhores diretores a CCE teve nós estamos falando de um agente novo de um agente que iniciando no mercado apresentou uma comercialização de um montante expressivo 657 megawatts médio que alcança o patamar de um dos maiores comercializadores do mercado e por um também o que chama atenção da CCE o preço praticado um preço que já foi abordado aqui de 80 reais abaixo do mercado conforme o voto do doutor Edvaldo e colocado aqui pela Solange advogada da CCE o preço praticado era 119 então é razoável que se há não posso aqui dizer taxativamente que a operação é indevida mas que há indícios de que a operação é atípica isso aí é indubitável e diante desse indício agiu de forma correta com buscando resguardar o mercado ao exigir aderente a disposição do parágrafo primeiro do artigo 56 do 5163 o lastro conforme já foi explorado aqui também tanto pelo Edvaldo como pelo Julião essa atuação da CCE ela não é oriunda daquela determinação da diretoria na sessão de 13 de setembro oportunidade que por conta de estar viajando a serviço eu não estava aqui na sessão mas não é oriunda da da atribuição estabelecida naquela reunião aquela reunião apenas reforçou uma competência da CCE ela já tinha essa competência ela tem que viabilizar as operações do mercado de forma prudente ela tem que buscar que não haja inadimplência na liquidação o que esse colegiado fez foi apenas dar um reforço para que ela assim continuasse atuando que por força dos dispositivos legais do decreto e da própria convenção de comercialização ela tem essa missão então quanto ao mérito eu não tenho como discordar com o encaminhamento proposto pelo diretor relator o doutor Edvaldo que acompanha que ratifica a posição tomada pelo conselho da CCE e a CCE que na qualidade de operador de mercado ela tem a competência de atuar de modo discricionário sim no sentido de resguardar o mercado e por consequência ao resguardar o mercado resguarda os agentes participantes desse mercado e assim o fez a CCE de forma precisa de forma correta de tal forma que merece ser ratificado para esse colegiado a sua atuação em prol da segurança isso traz segurança para o mercado após a decisão de hoje com esse encaminhamento aqui pelo colegiado isso pode-se dizer que é mais uma vez uma manifestação em prol da segurança das operações que ocorrem na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica também não tem o que acrescentar do que já foi aqui abordado e tenho a mesma dúvida que o doutor Julião levantou com relação a concessão desse prazo adicional porque de fato eu tenho a compreensão por tudo que aqui foi discutido que o ato praticado pela CCE não merece reparo então talvez seja desnecessária a concessão desses 10 dias eu fico com essa dúvida penso em princípio como o doutor Julião comentou que talvez isso até dá um sinal não muito apropriado e outro ponto aqui de menor relevância mas eu penso até ser desnecessária essa encomenda para a senha SCT fazer essa reflexão e submeter eu acho eu já fiz essa reflexão eu particularmente acho que essa essa questão pelo que eu me lembro o doutor Julião é relator de uma de uma matéria de uma discussão que visa exatamente entre outras coisas reforçar ou revisitar essa questão da autorização de agente do mercado não é isso? da autorização também inclui isso da autorização de agente comercializador é isso então talvez no âmbito daquele processo que se ele tiver condições de caminhar rápido e aí talvez lá a gente possa até discutir a minha dúvida é que talvez pudesse ser um ato subscrito conjuntamente talvez pela pela SFF pensei aqui na SFF porque tem uma questão de análise financeira importante também e é sempre mais talvez recomendável ter um ato subscrito porque a SEM tem talvez a única questão que poderia ser indagada é porque fica verticaliza demais a atuação da SEM com relação ao mercado então ter alguma coparticipação na edição do ato por uma outra superintendência talvez seja positiva nada contra a SCT absolutamente eu tenho certeza que é a percepção de todos os diretores é porque não faz parte do do dia a dia do conhecimento da da do vamos dizer assim da da do acompanhamento do que está acontecendo no mercado né a SCT não é pelo fato de ser uma concessão uma superintendência de concessão é de concessão distribuição e transmissão tem tudo a ver com isso não tem nada a ver com o mercado então eu particularmente acho que essa reflexão aqui nós já fizemos imagino todos nós eu já fiz bastante tem essa visão então e também só em reforço eu tenho a mesma percepção de tudo que aqui foi colocado que não tenho dúvida de que esse é o papel da SEM aliás não precisaria nem ter dito nem estar expresso no decreto na lei em todos os procedimentos quando falo em comercialização de energia como disse o doutor Julião pressupõe a existência da energia é claro que essa cadeia tem que desaguar em algum lugar que tem uma geração de energia porque senão é uma uma comercialização que não tem o laço no produto físico isso não existe então eu não tenho dúvida de que essa foi oportuna essa questão também como já foi dito e está bem transcrito em mais de uma oportunidade no voto do doutor Edivaldo que o que se fez naquela reunião foi tão somente uma orientação de reforçar o monitoramento ou seja como disse o doutor Julião estamos atentos a isso temos notícias de transações no mercado que merecem essa atenção e foi reforçado orientado que a CCE reforce aperfeiçoe esse monitoramento e informe a ANEL não precisa submeter a ANEL informe a ANEL alguma coisa que ela entender que precisa ser do conhecimento do ANEL até para caber essas outras ações que o Julião colocou até judicial eu também não tenho dúvida nenhuma com relação a isso a única dúvida que eu tenho é realmente essa questão dessa recomendação de Divaldo achava que talvez pudesse remeter já para o processo então mesmo que está com o Julião e até refletindo alguns pontos eu acho que tem uns condicionamentos por exemplo você está falando tem uma série de comercializadoras autorizadas pela gente que não comercializam então para que eu quero autorização de comercialização se eu não comercializo então acho que na nossa regra a gente devia inclusive ter um regulamento que já previa preveja isso ou seja se tem alguém autorizado pela gente mas que não opera no mercado durante tanto tempo sem atuação perde a autorização então suspende o cara vai ter que pedir novamente aqui para a gente autorizar eu acho que esse aspecto também deve ser colocado e uma mínima condição em termos de uma localização adequada desse agente e por isso eu concordo também com o meu quando fala de botar esse EFF junto é uma mínima condição econômica financeira uma avaliação de quem que é esse agente porque está entrando no mercado que é um mercado que não não tem valores pequenos uma pequena operação singela operação dessa são quantos milhões de reais poderia deixar de prejuízo então não pode acho que o tempo todo acho que qualquer mercado ou seja o mercado é livre não o mercado é livre mas tem que ter regulamento tem que ter regras essa coisa não pode ser solta assim como tem qualquer um mercado muito mais simples de vender fruta banana ou produto industrializado qualquer no supermercado tem regras sujeito a uma fiscalização de agências de vigilância sanitária de regras de comunicação tudo tem regras tem tudo e mais do que nunca num mercado desse aonde que você bota em risco até um suplemento de energia ou risco de prejuízos de grande morta qualquer agente que atua tem que ter uma regra muito mais rígida é o que a gente tem procurado fazer nos últimos tempos você vê que permanentemente a gente está apertando um pouquinho mais criando um novo regulamento e eu acho que uma questão mesmo dessa audiência que está de garantia acho que já fecha bastante as portas todas mas eu acho que até do início do processo acho que está muito solto a gente praticamente preocupado disso muito a partir dessa identificação pela CCE que nos comunicou de uma série de comercializadores que foram por nós autorizados e com endereços bastante suspeitos em forma de atuar e também não tinha estrutura nenhuma de atuação eu questionei nas áreas todas da agenda a gente parte do princípio que alguém que chega aqui e bota documentação e tudo está agindo de boa fé e tudo mas não está sendo isso que está sendo mostrado então temos que apertar também as nossas regras e botar no nosso regulamento o mínimo de exigência para alguém se credenciar a operar no mercado desse aí então acho que ele tem que começar já desde o início mesmo de entrada e depois se não está operando ou qualquer desvio acho que tem que ser banido tem que ser tirado do mercado é doutor Nelson esse saneamento que o senhor fala o voto do Edivaldo no parágrafo 43 ele faz uma ponderação que não foi transladada lá para a decisão Edivaldo quando você coloca que tem casos que tem 3 4 comercializadoras com o mesmo titular que jamais realizaram operação de comercialização então portanto não se tem como escapar de determinar que a senha a ECT e a fiscalização busque o saneamento dessas questões acho que era importante transladar isso para a decisão para que a gente atua atue já de maneira preventiva identificar esses casos e se for o caso revogar essas autorizações de comercialização a sugestão pode ser eu estou no parágrafo 43 do voto o item 2 André era para refletir isso não, não é o 2 2 não o 3 não, não de fato não tem não tem faltou faltou você tem total razão pode colocar o 3 é e julgar isso para esse regulamento que o pessoal está trabalhando já de autorização e talvez tratar não só de autorização mas da gestão dessas autorizações de comercialização ampliar um pouquinho mais ou seja ter regras para tirar o cara também voltando ao prazo vocês podem ver que nos itens anteriores parágrafos até o 41 eu estou dizendo o quanto foi coerente correta a posição da CCE e o 43 eu comendo de qualquer forma para que cessem as discussões ou seja eu sempre entendo que eu não gostaria que esse processo se desdobrasse em justiça então aqui para conciliar tendo que postar acesso eu sei que já está na justiça aqui é meio que tentar conciliar as coisas dando prazo para que cessem as discussões por isso que está isso eu acho que se fosse só de setembro eu não tinha dúvida que não precisava de nada porque já tem a data ainda eu não sei se também a gente estaria pelo menos deixando a mesma data de setembro você tem alguma coisa para agosto você vai colocar mas agosto ele não tem parece que vai contra inclusive o regulamento em termos de ele poder operar na mesa de agosto mas ele pode de qualquer maneira colocar mais contrato de compra do que de venda para setembro então não precisaria do prazo ele estanca a insuficiência de laço de agosto é óbvio que quando houver a aferição de setembro que aí setembro não está na janela vai pegar agosto para trás vai ter um mês de penalidade mas a gente olha depois quando isso for julgado isso pode ser considerado depois se em setembro ele consegue repor a gente sabe qual foi a situação e não se verifica naquele caso culpabilidade afasta essa penalidade de agosto então ele pode em setembro ele tem prazo ainda para em setembro resolver o problema de agosto a gente não precisa desse prazo de 10 dias e além do caso específico a preocupação é com sinal que essa tolerância digamos assim pode significar para o mercado talvez essa que seja mais preocupante como eu digo eu já falei eu acho que as decisões tanto da CCE quanto a ratificação nossa são tão importantes que eu acho que dificilmente isso ainda se repetiria no mercado por isso que eu não me sinto assim bem de tentar ainda uma saída conciliatória eu sei que talvez isso até seja ineficaz o que está aqui talvez não resulte em qualquer solução mas eu sempre tenho a esperança não acho que eu não até não acho que seja o item mais importante do meu voto dizer que criar todos os mecanismos e citá-los para dizer que a CCE agiu corretamente mas eu acho que eu não eu manteria a oposição eu acho que também não não teria a menor preocupação em depois o despacho não saindo tal como está no voto de eu mesmo colocar um argumento no voto que na fase de debate a diretoria para não precisar alguém fazer como é que chama um voto contrário porque o meu voto seria perdedor só nesse item acho que não não teria essa discussão acho que não ok então votação eu acompanho o relator e estou entendendo que no item 3 essa discussão vai ser encaminhada para o voto que o Julião relata a respeito da outorga e a substituição do item 3 por pedir determinar o saneamento do mercado mediante uma atuação da fiscalização sem e sem SCT que hoje conduz o processo e você vota para tirar o prazo também não eu acompanho pelo seguinte Edivaldo eu não falei a respeito do prazo que uma coisa é fato diante dessa decisão tomada eu pude ler o recurso que foi me apresentado pela ENG ela encaminhou cartas para todas as empresas o qual ela comercializa a energia falando que informando do que tinha acontecido e que não teria lastro naquele mês querendo ou não essa discussão estava na CCE havia uma expectativa no mercado de análise da ANEL a decisão da ANEL poderia reverter ou não a decisão da CCE ou seja era um assunto que hoje se tem clareza mas até então estava conturbado e essas empresas que compram a energia da ENG elas tinham que ter duas opções ou aguardar a decisão da ANEL para avaliar se a ENG aportaria lastro ou então buscar um outro lastro então diante dessa questão e dia 11 agora hoje é dia 9 nós temos dois dias eu acho o prazo muito exíguo daí eu acho razoável esses 10 dias para que a ENG e aquelas que comercializaram com a ENG tenham para aportar lastro eu acho adequado então eu acompanho o relator nesse ponto eu acompanho o relator já com a retificação do item 3 mas eu sem o prazo sem o prazo eu voto como votou doutor Julião eu também voto por não dar então esse prazo e tenho tempo para regularizar ainda com a própria no meio de setembro com a parte de laço no meio de setembro então a diretoria decidiu por conhecer no mérito ratificar a decisão do conselho de administração do CCE na sua não sei falar esse número não reunião número 609 referente ao contrato de compra e venda de energia afirmado entre azul comercializador de energia e a nova geração de energia limitada mais determinar que nos próximos 180 dias a ENG fique sob estreito monitoramento situação em que todas as suas vendas devem ser detalhadamente analisadas para 100 CCE o item 3 vai ser modificado já ajustando e remetendo já para o processo que já tem aberto de regulamentação de toda a questão das autorizações de comercializadores do nosso mercado e também determinar a SFF que mediante processo administrativo próprio verifique a possível falta de isonomia dessa CCE no que se refere a data de validade de adesão em princípio com os casos listados nesse processo em desacordo do procedimento de comercialização aprovado pela ANEL do procedimento de comercializador